Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff recebe às quatro da tarde o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moan Iábico Júnior, aqui no Palácio do Planalto. Também aqui no Planalto, a presidenta se reúne às cinco e meia com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante. E a partir de hoje, o pedido de seguro-desemprego e o comunicado de dispensa do trabalhador deverão ser feitos obrigatoriamente pela internet, por meio da ferramenta Empregador Web, disponível na página do Ministério do Trabalho. A medida é uma determinação do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e, segundo o Ministério do Trabalho, vai dar mais segurança e agilidade ao processo. Luana Karen, direto do Planalto.